Oi, gente! Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Pra hoje, eu quero trazer pra vocês uma resposta que muita gente me fez essas perguntas ali sobre a bordadeira eletrônica. Tudo que eu for falar nesse vídeo é relacionado à BP-1430L da Brother, porque é a máquina que eu tenho, tá? É a minha primeira e única máquina como bordadeira eletrônica, eu nunca tive outra. Então, eu não posso falar das outras, eu vou falar da minha, que eu tô adquirindo experiência, usando ela e tal. Então, são informações que eu posso passar seguramente pra vocês. Me perguntaram bastante, assim, sobre a troca de linha. E, realmente, isso é uma dúvida super comum. Quando eu tava pesquisando também sobre bordadeira eletrônica, é uma dúvida também que eu tinha, assim, mas como é que eu faço a troca de linha? Vai uma linha de cada vez? Vai mais de uma linha? Como é que funciona isso? Bom, gente, assim, ó. Essas bordadeiras eletrônicas, elas são máquinas... Essa, no caso da BP-1430L, ela é uma bordadeira eletrônica doméstica. Ela não é profissional. Então, ela vai uma linha de cada vez. Eu vou fazer um vídeo, vou editar esse vídeo aqui, que eu tô dando a introdução, e eu vou editar ali, mostrando pra vocês, dando um exemplo. Eu vou botar ela pra bordar uma arte, pra vocês visualizarem e entenderem tudo isso que eu tô falando. Quando tu tem uma matriz, funciona assim, ó. Tem uma matriz. A matriz é lá o desenhinho que tu quer, tá? Que tu quer bordar. Por exemplo, um coração. Tu tem lá um coração que a metade é vermelho, a outra metade é rosa, e dentro dele tem um outro coraçãozinho prateado. Um exemplo, tá? Então, aí nós temos, nessa nossa arte, nessa nossa matriz, nosso tema, nosso desenho, nós temos aí um bordado que compõe três cores, né? O vermelho, o rosa e o prateado. Quase me esqueci das cores que eu exemplifiquei. Três cores. Quando tu coloca essa arte, ou seja no pendrive, ou seja nos próprios desenhos que vêm junto com a bordadeira, né? Que já nos possibilitam começar a trabalhar, desenhos que já vêm dentro dela. Quando tu põe esse desenho, vou falar desenho, tá? Quando tu põe esse desenho pra bordar, ela já reconhece automaticamente a quantidade de cores que vai compor aquele bordado. Então, no caso desse coração que eu tô dando como exemplo, ela vai reconhecer que ali tem três cores. O vermelho, o rosa e o prato. Então, eu vou mostrar depois ali pra vocês. Ela já vai aparecer assim, ó, três cores. Ela vai aparecer o tempo estimado que vai levar pra concluir aquele bordado. Ela vai aparecer a quantidade de pontos que vai ser usado pra concluir aquele bordado. Vai dar todas as informações. E ali no passo a passo, vai dando qual é a cor que ela vai usar primeiro. Se vai ser o vermelho, se vai ser o rosa, se vai ser o prata. Então, tu já vai saber qual a cor da linha que tu vai colocar na máquina pra ela fazer esse primeiro passo. Vamos supor que ela vai começar pelo vermelho. Essa metade aqui do coração. Então, vai tá um quadradinho, eu já vou mostrar pra vocês. Vai tá ali o vermelhinho. Então, tu vai botar a linha vermelha. Aí, ela vai parar. Ela para e diz assim, troca de linha, se eu não me engano. No vídeo vai aparecer, a gente vê certinho. Troca de linha. E tu vai trocar a linha para o próximo passo ali, o próximo quadradinho de baixo que aparece sugerindo que vamos supor que seja o rosa. Tu vai colocar a linha rosa. E aí, ela vai parar de novo e vai pedir troca de linha. E tu vai botar a linha prata e ela vai concluir o bordado. Agora, se tu não quiser fazer a troca de linha, não faz. Igual, ela vai parar. Porque ela tá te sugerindo que tu faça o bordado de acordo com a matriz que está programado nela. Ela reconheceu aquela quantidade de linha e ela vai parar todas as vezes te sugerindo aquela troca de linha. Se tu não quiser trocar, tu simplesmente vai apertar no verdinho ali e ela vai continuar bordando com a mesma linha. Porque ela vai entender que tu já fez a troca de linha. Entendeu? Então, mesmo que tu não tenha feito, vamos supor que tu quer todo o coração vermelho. Ela reconhece na programação dela que são as três cores. O vermelho, o rosa e o prata. Mas se tu não quiser trocar, deixar sempre o vermelho, ela vai parar na hora do rosa. Mas se tu não vai trocar, tu vai apertar no verde e ela vai continuar bordando até terminar. Ela vai chegar na vez do prata, ela vai parar de novo. Tu não quis trocar, só aperta no verde e ela vai continuar bordando. E aí, o teu coração vai ficar todo vermelho. Assim como se tu quiser trocar de cores. Tu não quer que seja vermelho, rosa e prata. Tu quer que seja azul, verde e preto, vamos supor. Ela tá só te sugerindo, ela tá te avisando que tem três cores. Mas na hora que ela pediu ali pra te colocar a primeira linha, tu tá vendo que o coração, a primeira parte é vermelha. Mas tu quis pôr azul, ela não tem inteligência suficiente pra te corrigir que a cor está errada. Então, ó, então é tu que vai escolher a cor que tu quer colocar pra bordar. Na hora que ela parou pra te fazer o rosa, tu não quis botar rosa, tu quis botar o verde, ela vai, tu vai apertar lá no botãozinho, ela vai continuar bordando com a cor da linha que tu colocou. Se tu quiser fazer, em vez de prata, dourado, ela vai continuar costurando com aquela cor de linha. Entenderam? Tipo, ela te sugere que tu faça a troca de linha. Mas ela não vai determinar que se ela pediu vermelho e tu colocou azul, ela vai continuar bordando igual, porque ela não vai, ela não enxerga a cor que tu tá botando. Ela só te avisa que está na hora de trocar. Então, agora eu vou passar pra máquina, eu vou colocar um bordado de exemplo. E não vai ser um coração, porque aqui o coração eu só dei como um exemplo, eu vou escolher ali uma outra imagem que tenha, tá? E eu vou colocar pra bordar pra vocês, que tenha mais de uma, duas cores, pra vocês conseguirem visualizar isso que eu tô falando. Tá bom? Então, vamos lá! Ai, gente, olha só se não é uma fofura! Muito fofo, muito fofo! Como é que eu saio daqui agora? Então, gente, o primeiro passo é vocês chegarem na máquina de vocês e já terem definido qual é a imagem que vocês vão querer bordar, tá? Eu coloquei aqui como exemplo, eu não vou bordar essa imagem, mas eu só quis mostrar pra vocês. Deixa eu só dar um zoom aqui. Olha só, vamos supor que eu queira fazer esse bordado aqui, tá? Ela já está me informando, deixa eu só levantar um pouquinho. Ela está me informando que se eu fosse fazer este bordado aqui, ele tem 19.692 pontos. Ele levaria uma média de 41 minutos para concluir, tá? Isso é uma média de tempo. E aqui, eu tenho 22 cores que compõem este bordado. Então, ela vai parar 22 vezes para troca de linha. Não importa se tiver duas cores, ou 90, 100 cores, não importa. Ela vai parar essa quantidade de vezes pra te fazer a troca de linha, tá bom? E aí, aquele esquema, tu vai trocar se tu quiser e vai botar a cor que tu quiser, tá bom? Mas ela vai parar, porque no sistema dela já está programado que tem essas 22 trocas de linhas aqui. Aí, que ela está te dando todas as cores que tu vai precisar usar, tá? Se tu não tiver essas cores aqui, como eu disse, tu pode ir botando outras e vai formando aí o teu bordado. Tá? Eu vou escolher uma imagem com menos quantidade, porque senão o vídeo vai ficar longo demais. E eu vou colocar pra bordar pra vocês verem como é. Então, gente, eu vou escolher uma imagem aqui que tenha pelo menos umas três cores, pra vocês conseguirem verem bem o exemplo que eu quero dar pra vocês da troca de linha. Aqui tem 14 páginas de imagem pra gente escolher. Vai passando aqui do lado e vai escolhendo o desenho que tu quiser, caso tu não tenha nada em pendrive ou teu personalizado, tá? Esses são os desenhos que já acompanham a máquina. Eu vou escolher esse aqui que tem três cores, ó. Se tu clicar aqui em cima, tu vai visualizar a imagem ampliada. Tu já vai ter uma noção de como vai ficar o teu bordado pronto. Como eu disse pra vocês, essas cores são sugestões. Mas aqui, ela vai reconhecer que tem três cores. Aqui tu vai escolher o tamanho do bastidor, ó. O bastidor pequeno, como ele vai ficar dentro do bastidor pequeno, o bastidor médio e o bastidor grande. Aí tu pode jogar essa imagem mais pra cima, aproveitar o espaço do material e fazer alguma coisa embaixo. Isso é escolha tua, tá? Eu vou fazer nesse bastidor pequeno, porque eu vou usar só pra dar exemplo pra vocês, dessas trocas de linha. Então, ok. Eu vou definir. Eu já escolhi que vai ser essa imagem, definir. E eu não quero editar nada, tamanho. Eu vou deixar tudo assim. Senão, seriam nessas ferramentas aqui. Girar a imagem, aumentar, diminuir. Colocar ela no lugar onde tu queira, aqui no painel. Espelhar a imagem, enfim. Tá bom? Mas eu não vou mexer em nada disso. Então, eu vou colocar fim da edição. Aqui pra mim também já tá tudo certo. Seria também movimentar a imagem mais pra cima, mais pra baixo. Eu não quero nada disso. Então, eu vou colocar bordado. Então, aqui, ó. Ele já tá me dando, que são três cores que eu vou usar. Pra concluir esse bordado, nessa medida que a gente deixou, que é a medida padrão, que eu não mexi, né? Ela me dá um tempo estimado de cinco minutos. Claro que esse tempo de cinco minutos é o tempo do bordado. Tem mais o teu tempo que tu vai levar pra trocar linha. Se tu vai trocar devagar, ou se tu vai trocar bem rapidinho, a técnica tua. Então, esse aqui é um tempo estimado do bordado, tá bom? E aqui, tá me dando a quantidade de pontos que vai levar pra concluir esse bordado. No caso desse aqui, são 3.258 pontos, tá? Então, aqui estão as três cores que ela me sugere. Ela reconhece que são três cores pra concluir esse bordado. E ela me sugere que seja esse tom de bege, um tom mais clarinho e um rosa. Eu não quero. Eu vou fazer marrom, aqui, que seria a parte aqui das folhinhas, eu vou fazer verde. E aqui eu vou manter o rosa. Pra vocês verem que se eu quiser manter a cor que ela me sugere, como eu vou manter o do rosa. Ou se eu quiser trocar, como eu vou fazer aqui na parte do cervo, que ele tá bege, eu vou fazer marrom. E aqui na parte das folhas tá uma cor bem pele, assim, bem clarinho, eu vou fazer verde. Pra vocês verem que não tem problema. Ela só tá me sugerindo que tem três cores, pra dar o efeito certo do desenho. Mas eu vou colocar as cores que eu quiser, tá bom? Eu vou voltar aqui, só pra mostrar pra vocês, ó, clicando aqui em cima. Vai dar pra vocês, mais ou menos, como vai ficar a imagem pronta, pra vocês conseguirem visualizar e entender o bordado. Tá bom? Vamos voltar lá, então. Aqui ela tá me dizendo que a primeira parte que ela vai bordar, que vai levar uma média de um minuto, vai ser o cervo. Então, ela tá me sugerindo a cor bege, como eu havia dito, eu quero usar a cor marrom. Então, eu já sei que a primeira linha que eu vou ter que colocar na máquina vai ser na cor marrom. Nesse meu caso aqui, né, que eu escolhi marrom. Então, tu pode botar marrom, tu pode botar bege, tu pode botar vermelho, tu pode botar a cor que tu quiser. A primeira parte, ela já tá te avisando que vai ser essa aqui, então, tu vai escolher a cor que tu quer fazer. Então, eu vou colocar a linha na máquina, vou preparar ali o meu bastidor, colocar tudo prontinho e vou dar início no bordado pra vocês visualizarem. Já separei aqui as três cores de linha que eu vou usar, ó. O marrom pra fazer o cervo, o verde pra fazer as folhinhas e o rosa que vai ser aquela florzinha, tá bom? Vou passar primeiro na máquina, então, a linha de cor marrom. Como esse carretel de linha aqui, ele é maior do que o suporte que vem aqui na máquina, ó. Ele vem pra um carretel pequeno e esse aqui que eu uso é um carretel grande, obviamente ele não serve ali. Eu uso esse tipo de suporte aqui, tá bom? Eu uso esse suporte aqui, ó, eu coloco a linha aqui, passo aqui em cima e vou fazer a passagem na máquina normalmente, conforme recomendo ali todos os passos de passagem de linha. Tá tudo desenhado, passo um, dois, três, tá? É bem fácil. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, eu vou tirar a câmera do tripé e vou filmar com a mão pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha só. Aqui em cima, vem tudo desenhadinho, ó. Um, deixa eu já passando pra mostrar. Ó, ela tá ali, passei aqui em cima e vou chegar direto aqui na máquina. Aí, eu vou passar aqui, ó. Um, dois, ó, as flechinhas. Vem até aqui embaixo, no três, vai subindo até onde diz quatro. Lá dentro tem um ganchinho, ó. Vai passar lá dentro. Conseguiram visualizar, será? Desço de novo até o cinco. Ali tá o seis, que é um pininho que tem ali, ó. Eu vou passar ela ali dentro, como a mão sai de piso, tá, gente? Seis. Ó, aqui tá o sete. Cruzo aqui e passo aqui. E aqui do lado... Tem o corta-linha. E vai vir pro oito. Tá bom, ó? Cortou a linha já. A gente filmar e fazer é difícil, tá? Paciência vocês aí. E aí, aqui do lado, ó, diz... Nove. Que é para... Vou puxar esse gancho aqui pra baixo. Ó, cachorrada aí. E aí, ela vai fazer a... Só tô empurrando pra baixo, ó. Só tô empurrando pra baixo. Ela vai fazer a passagem da linha, ó. Pronto. Ela já passou a linha na agulha. Tá bom? Aí, deixa assim. Ali embaixo, eu já tenho pronto o... Eu já tô com a... Pronto ali a... Nossa, me faltou o nome agora. A bobina. Já tô com a bobina posta no lugar. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, aqui tem um desenhinho. Dizendo que tem que tá girando pra esse lado de cá. É só seguir os desenhos. Eu vou colocar ali a minha bobina. Aí, tem todas as flechinhas dizendo que eu tenho que passar pra cá. Faz a voltinha ali em cima. E só puxa pra cá que ela já vai cortar a linha, ó. Cortou. Cortou a linha, tá? E tá pronto. Bobina posta. A passagem da linha na agulha principal ali em cima. Fecho aqui. E tá pronta. Agora, eu vou... A minha linha marrom, né? Está pronta. Embaixo, eu sempre deixo linha branca, tá? Mas vocês também podem colocar a linha da cor que vocês quiserem. Agora, eu vou preparar o bastidor. Já preparei aqui o meu bastidor. Eu tô usando o bastidor pequeno, tá? Coloquei aqui um pedaço de Oxford. É um retalho aí clarinho que eu tenho. Aqui atrás, já coloquei a entretela. Essa entretela que eu uso é de 80. E eu prendo com fita crepe. Porque eu acho muito desperdício a gente ocupar todo o bastidor com a entretela. Sendo que a gente só vai usar um pedacinho assim. E o pessoal ensina a ocupar todo o bastidor. Que é pra não ter perigo de escapar. Ficar bem esticadinho e tal. Mas eu já... Eu tô fazendo assim sempre agora. E tá dando certo. Não enrugou. Não deu problema pra mim, não. Então, façam os testes de vocês, tá bom? Pra mim, deu certo. Eu tô... A minha entretela tá sendo bem melhor ocupada. Tô economizando um monte em entretela, fazendo dessa forma. Então, pra mim, tá dando certo. Vocês façam os testes de vocês. E vejam qual é a forma que vocês se adaptam melhor. Então, o meu bastidor está pronto. Eu vou posicionar ele na máquina. É só colocar aqui do lado. Tudo tem... Aqui, ó. Tudo tem flechinha indicando. Não tem como fazer errado. Se não tá fazendo errado, ela não entra. Ela só entra dessa forma aqui. Passo o bastidor, então. Sempre com cuidado, né, gente? A coisa do plástico, assim, pra não quebrar. É firme tudo, mas a gente tem que ter cuidado, né? Posicionei. Então, agora já tá tudo pronto. O bastidor no lugar, a linha, tudo certo. Eu vou dar continuidade no bordado. Aqui em cima, na tampinha, a gente pode fechar ou deixar aberto, tá? Não tem problema. Eu deixo aberto, porque eu tenho medo que a linha enrosque alguma coisa ali dentro e eu não enxergue. Mas, fica a critério de vocês. Tá tudo pronto, tudo certo. Aqui pra mim bordar, já tá tudo planejado. Então, agora eu vou baixar o pé calcador. Através desse primeiro botão aqui, da direita pra esquerda. E reparem que aqui ficou verde, ou seja, livre pra gente dar continuidade no bordado. Então, eu vou apertar aqui nesse verde e ela vai começar a bordar. Ela vai bordar primeiro o servinho. Eu vou tirar a câmera de novo do tripé e vou tentar colocar ali pra vocês enxergarem melhor como que ela tá trabalhando. E aqui ela vai mudando a quantidade de pontos que já foram bordados. Então, ela lá em cima vai mudando, ó. Então, até então, ela já bordou praticamente 400 pontos. 400 pontos ela já bordou, de 3.258. Ela tá na primeira cor das três linhas. Ela tá bordando o servinho, ó, na média de um minuto. Agora terminamos. Ó, ela tá terminando de bordar o servinho. O que que acontece? Ela vai pedir a troca de linha. Ah, ela corta a linha automaticamente também, tá, gente? Me perguntaram sobre se ela corta automaticamente a linha. Eu procurei aqui nas configurações. Eu não encontrei aonde esse ponto, se tu programa ela pra cortar automaticamente ou não. A minha veio programada já dessa forma. Ela corta automaticamente. Eu nunca precisei mexer em nada. Vocês viram que ela terminou ali o servinho. Ela cortou a linha sozinha. Esse botão aqui já ficou vermelho. Porque ela está pedindo para trocar de linha. Ó, aquele lá já foi eliminado automaticamente daqui. Porque ela já terminou de bordar. Tá me pedindo agora que ela quer bordar as folhas. E ela está sugerindo este tom de bege aqui. Eu não quero. Eu quero a linha verde. Então eu vou tirar a linha marrom. E vou fazer de novo a passagem da linha verde. Olha, pra tirar a linha, eu só puxo aqui em cima. Eu só puxo aqui, ó. Vai tirar toda a linha. Puxei, tirei a linha. E aí eu tiro aqui daquele suporte. E vou colocar a verde. Este aqui eu já posso guardar porque eu não vou usar mais. E vou colocar a linha verde ali no suporte. Este tamanho de suporte aqui, eu acredito que dê pra usar aqui no suporte da máquina. Mas eu nunca usei esse suporte da máquina. Eu já me acostumei a usar esse suporte aqui. Me adaptei bem com ele. Então é ele que eu uso. É aquele mesmo esquema, seguindo todos os passos a passo. Tá tão difícil esse tipo de filmagem pra mim, gente. Empurra a câmera pra lá, empurra a câmera pra cá. Lá na parte de baixo eu não preciso mexer, porque a bobina já tá posta lá, ó. Não precisa ficar tirando e botando. Eu vou continuar com a linha branca mesmo. Então eu já troquei a linha, já coloquei a linha verde. Aí o que que eu faço? Baixo aqui de novo. Ficou verde e aperto no verde pra continuar. Aqui eu não preciso mexer em nada, porque ela só tá me dando acompanhamento. A configuração já foi feita, eu não preciso mexer em mais nada. Troquei a linha, baixei o pé calcador e vou apertar aqui no verde pra continuar. Agora ela vai bordar as folhas. Pra bordar as folhas, ela tá me dando aqui um tempo estimado de três minutos. Ela já tá me avisando que ela tá na segunda cor de três, né? Ela tá me dando nesse quadrado aqui o que ela tá bordando, que no caso são as folhas. E aqui ela tá me avisando que ela já fez 1.230 pontos dos 3.258, que é o total. Olha a qualidade desse bordado, gente. É muito bonito. Eu tô muito satisfeita com a minha máquina. Até agora ela não me deixou na mão. Eu vi que tem pessoas que de outras marcas, né, outros modelos reclamam, que deram problema e tal. Eu acho que, infelizmente, é um pouco de má sorte. Eu ainda bem, eu dei sorte com essa minha aqui. Tá dando tudo certo até agora. E aí Se inscreva no canal. Ah, ela tá terminando, ela vai desacelerando e ela vai fazer o corte de linha. Cortou, pronto. Ficou vermelho, terminou com aquela etapa ali e vai tá me avisando agora que só falta uma etapa pra concluir o bordado. É a terceira linha das três cores, né? Vai concluir os cinco minutos de bordado e vai concluir a quantidade que falta aqui de pontos pra terminar tudo. Então, agora eu vou trocar de linha, vou colocar a linha rosa pra terminar o projeto do bordado. Já tirei a linha verde, já coloquei a linha rosa. Tudo certinho. Então, agora eu vou baixar o pé-calcador. Ficou verde e eu posso continuar. Terminou. Vai cortar a linha. E o bordado tá pronto, ó. Aparece essa mensagem, bordado finalizado. Clico em OK. E tá tudo prontinho. Agora é só eu... Ela já levanta sozinha o pé-calcador, ela já cortou a linha. Então, é só eu tirar o bastidor da máquina. Levanto aqui. Puxo. E está pronto o bordado. Olha que lindo que ficou. Vou mostrar atrás como ficou. Também é um trabalho limpo. Sobraram algumas linhas aqui, mas é só a gente cortar. Fica limpo, fica um trabalho bem acabado na frente e atrás. Olha como pra mim dá certo esse sistema das fitas tape que não enrugou. Não afetou em nada. Deu tudo certo. Tá bom, gente? Então, concluído. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo, mas não tinha como eu fazer diferente, né? Se vocês precisam dessas respostas, a gente tem que dar o máximo de detalhe pra que realmente fique uma informação verdadeira, pra que vocês realmente compreendam e tenham as respostas aí que vocês precisam. Tá bom? E aí, pra concluir, depois que eu já terminei e tirei, eu vou dar o destino que eu quiser pra esse bordado aqui. Vamos supor que vocês já tenham bordado ele diretamente num pano de prato, ou numa fralda, ou, claro, depende do tema, né? Ou numa toalhinha de rosto. A arte aqui foi só um exemplo. E vocês vão trabalhar da maneira que vocês precisarem. Tirei aqui o bastidor. Agora, pra desligar a máquina, basta retornar todo o processo aqui. É só ir retornando. Vai pedir, ó, pra cancelar a seleção, porque ela já deixa guardada caso eu queira fazer outro. Como eu não quero repetir esse projeto agora, só clico em OK, voltou tudo. Aperto aqui, pra que o... vou apertar aqui no OK, e o carrinho vai voltar pro lugar. Pra mim poder, aqui do ladinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu desligo ela. Vou desligar. E pronto. Só guardar a minha maquininha para o próximo trabalho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer outra dúvida que for surgindo, no decorrer aí, que vocês forem assistindo, às vezes tem coisas que eu penso em falar, e daí quando chega aqui na hora de gravar eu esqueço de falar. Eu vou pedir pra vocês que vocês também sempre olhem a descrição de todos os vídeos, porque eu vou colocando em playlist tudo que for assuntos relacionados ao vídeo que vocês estão assistindo. Por exemplo, eu vou criar uma playlist de costura. Então, tudo que tiver de costura, bordado e fins, eu vou colocar nessa playlist e vou adicionar, por exemplo, nesse vídeo aqui, tudo que eu tenho sobre costura e bordado. Se eu não falei alguma coisa aqui e eu me lembrar, enquanto eu estiver editando o vídeo, eu também coloco na descrição. Então, por isso que é importante vocês olharem a descrição, darem uma conferida ali na descrição do vídeo pra ver se tem alguma informação extra. Se não estiver nem aqui, porque eu me esqueci de falar, ou achei que não era importante, e também não estiver na descrição e vocês tiverem com a dúvida, usem ali o espaço de comentários e me perguntem o que vocês quiserem, tá? Conforme for a quantidade de perguntas, que eu vejo que realmente o pessoal tá com a dúvida, assim como foi essa da troca de linha, eu crio um outro vídeo e explico melhor pra vocês. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, porque isso me ajuda bastante o canal a crescer. Compartilhem o vídeo, aqui tem informações que talvez sirvam pra outras pessoas. É legal se vocês, por exemplo, compartilharem no Facebook, marquem lá as pessoas que vocês querem que assista esse vídeo, que vocês acharem que tem alguma informação que seja útil pra esses seus amigos, tá bom? E vamos nos comunicando aqui pela caixa de mensagem, ok? Um grande beijo a todos, muito obrigada por estarem aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON